1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar do Instinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre frutos do mar. E eu tenho a honra de falar com o chefe Dagoberto Torres, do Baru Marisqueria. Tudo bem, Dagoberto? Tudo bem, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder participar. Noi, novamente, graças. Muitíssimas graças. Poxa, Dagoberto, vai ser incrível a gente conhecer mais sobre a sua trajetória. Falar esses pratos sensacionais do Baru, de frutos do mar. Nossa, que incrível, Dagoberto. Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina. E Dagoberto, mas conta pra gente como que começou o interesse na gastronomia, desde pequeno, ou foi um pouquinho mais tarde? Como deu o início? Gabriel, primeiro, eu sou de uma cidadezinha muito pequena do interior da Colômbia, lá no estado de Tolima, grande Tolima. Donde todas as festas e as comemorações, a maior parte das festas e comemorações religiosas, são ligadas à alimentação. sempre tem alguma coisa que terminam fazendo a ligação. E minha família era muito involucrada nesse tipo de coisa. Confesso que essa cercanía, esses primeiros contactos, foram por parte da família. Grandes festas, bons avós, grandes preparações, tudo isso. E havia sim uma obrigação de participar. Ou seja, dependendo da sua idade, você poderia entrar e participar. Poderia, não, devia. Participar de alguma forma dentro dessas preparações. Confesso que no início não era uma coisa que eu falava, nossa, imagina, com oito anos, você falava, ah, vê todos os seus amigos jogando bola, e você limpando folha bananeira. Não é uma coisa que você... E você falou, às vezes, ele disse, nossa, como eu queria cozinhar, não. No início era uma traição da família, e participar dentro disso. Mas, enloqueci, ainda não tinha enxergado como isso que eu queria fazer no futuro. Um pouco de tempo depois, resultou que meus pais viajavam muito, ficavam muito tempo sozinhos, eles trabalhavam com farmácias, e aconteceu que eu era meio complicado para comer. Então, as pessoas que iam e cocinavam para mim, ou comiam em um restaurante, se eu não gostava, então, aí teve um dia que eu te falei para a minha mãe, eu preciso começar a aprender a fazer algumas coisas para sobrevivir, sabe? E, pelo menos, não ficar reclamando todo dia, porque ficava muito... Era complicado, complicado mesmo. Aí aprendi a fazer algumas coisas novamente, supervivência, nada de grande prazer. Sim. Depois comecei a ver oportunidade nisso, ainda no grande prazer. É muito louco isso. Então, aí comecei a ver que, nossa, aqui não tem cachorro quente, então, meus pais teriam farmácias no surdo do estado, em cidades, em populações muito pequenas. E, nossa, aqui não tem cachorro quente. Como assim que não usa? Até eu sei fazer cachorro quente, então vamos montar um carrinho na frente da farmácia dos meus pais. E, assim, comecei a me introduzir. Aos poucos, imperceptiblemente, comecei a ter prazer por fazer isso, sabe? Sim. Então, passa da obrigação para a necessidade de sobrevivir, depois para a oportunidade que você vê. E, finalmente, depois de muitos anos, eu falei, nossa, como eu gosto de fazer isso, sabe? Realmente foi uma relação, assim, que foi construída, sabe? Construída aos poucos com a cozinha. E até falando em hot dog, né, da Goberto, eu vi até que, na Colômbia, assim, às vezes, né, se coloca também geleia de abacaxi, né? Às vezes, não. Os bons têm geleia de abacaxi. Os bons têm. Não, é muito engraçado, porque essa combinação é uma combinação clássica. É classiquíssima. Ah, agora temos que botam também na geleia de amor. É tipo, você quer abacaxi ou amor? Essa combinação de você ter o cachorro quente, a cebola crua, o abacaxi, mira que você passa pelos postos de cachorro quente, você sente o cheiro da combinação. Nossa. Você fala, nossa, esse está bom. Aí você para aqui. E sim, é super tradicional. É tradicionalíssimo. É uma delícia. Imagina. Eu até faço um convite, né? Eu estava falando que eu gravei um episódio muito legal, né, com o Alexandre Park. Ele tem um hot dog aqui na Oscar Freire, aqui em São Paulo, né? Que é o pó artesanal. Você até já experimentou tudo, né, da Goberto? Que é incrível, né? Que é maravilhoso. Gente, o primeiro que eu não ia dizer, de cachorro quente, eu realmente gosto, sabe? E eu lembro quando ele abriu a primeira vez, ela apertou a Paulista, e ele falou, agora eu estou abrindo o lugar de cachorro quente, eu vou porque eu vou. E é realmente fantástico. Que bacana, que legal. E depois, ó, Goberto, acho que além do hot dog, você também teve outros empreendimentos assim, teve pizzaria também, né? Exato. Mira, eu passei por várias coisas que acontecem. Se bem, minha família, meus pais trabalhavam com farmácias, minha família era muito ligada ao campo e fazenda, então tinha a questão do cachorro quente, tinha que cultiver tomate na época, futebol maracujá na outra época. Sempre havia uma coisa mais para ser. A pizzaria chegou em casi meu último ano de colégio, meu último ano de colégio, que perdi. Mas foi uma experiência muito boa, assim, tipo, foi o primeiro grande emprego, pra mim é na época, imagina, estava com 17 anos, um grande empreendimento, tendo um lugar com, sei lá, 40 cadeiras. Nossa. Foi muito interessante, assim. Mas era, tem, tem, e tem, bueno, e a pizza colombiana, né? Aquela, a pizza baiana, frango com champignons, das clássicas que se encontra em todos os lugares na Colômbia. E foi muito legal, sabe? E, obviamente, a questão de você também aprender a administrar tudo isso, não conseguia, era muito moleque também. Era um pouco difícil fazer com que todas as coisas se encaixaram, sabe? Mas foi uma experiência muito boa. Tive uma seguinte experiência, que foi de forma diferente, mas muito, foi um desafio muito grande. E esqueci, minha avó em Chaparral, tem um hotel, um pequeno hotelzinho lá dentro da cidade, e o hotel foi todo alugado para uma empresa, uma companhia de petróleo, que ia facilitar perforações, estavam procurando petróleo lá na região, só que eles queriam também alimentação. Minha avó não tinha, nem restaurante, nem interesse de ter restaurante. Então, ela me chamou e falou, olha, eles estão querendo isso, aqui vão ficar só na parte da diretoria, engenheiros, não sei o que, são mais ou menos umas 30 pessoas, 40 pessoas, e eles querem isso. E, caramba, eu nunca fiz nada assim, sabe? É tipo alimentar 40 pessoas, café da manhã, almoço e jantar. e aí pensei, pensei, do lado do hotel de minha avó, minha avó tinha um pequeno prédio pequeno, falei, estava vacio, e falei, avó, posso usar ela lá? Pode. E aí foi quando iniciei, foi tarde da minha primeira experiência de restaurante, com uma exigência maior, puxa, eu peguei todos os livros de cocina da minha avó, para procurar o que eu ia fazer. Imagina, quando eu abri esse, eu estava, eu ia fazer o quê? Muita, eu estou com 18 anos, um ano depois da pizzaria, sabe? E já era uma responsabilidade muito grande, me acontecia, e todas as cagadas que você pode fazer dentro da sua inexperiência, na vez de um carro, eu falei, nossa, tem umas tilápias vermelhas, lindas, maravilhosas, da Goberto, você vai querer? Falei, claro, o pessoal aqui vai gostar, quantos quilos? Não, manda 100 quilos, eu não tinha onde guardar 100 quilos de tilápia, eu tive que pegar toda a gelada, tive que pegar muitas geladeiras alugadas, freezers, para poder guardar isso, Todas essas coisinhas, que são parte da inexperiência, sabe? Mas foi muito divertido, foram quatro meses que eles ficaram lá, e foram quatro meses de muito trabalho, com, obviamente, um retorno muito bom, um retorno de experiência, e financeiro muito bom, então, sempre teve coisinhas assim, sabe? Na verdade, aos poucos, ir aprendendo aos poucos, ir quebrando a cara aos poucos. E depois da Goberto, aí eu sei que também, acho que você cursou administração também, né? Chegou a cursar um período de administração? Sim, com isso, não deu certo, sabe quando você chega e fala, nossa, mas eu gosto de detener, detener meus negócios, desde pequeno, já tenho várias coisas, iniciei, parei, quebrei, bueno, enfim, vou fazer um curso em administração, é radíssimo, é radíssimo, é radíssimo, toda, aí fiz um período, falei, obrigado, muitas graças, não, 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 não é o meu, mas eu acho que parte muito, sabe, existe uma cobrança, essa cobrança do, do diploma, e da, e de você ter uma carreira, e de você ter umas, mas essa cobrança familiar, essa cobrança social, e isso, e acho que isso foi o que fez que minha relação com cozinha fosse estritamente comercial, e eu não conseguia enxergar a cozinha nunca como uma profissão, sabia? Imagina, a família farmacêutica, todos estavam, todos, médicos frustrados, sabe, todo mundo queria ter um médico lá na família, ninguém foi, só uma tia minha tentou também, ela se arrepiou, falou isso mais pra mim, então, ele pensar em você fazer cozinha, é uma coisa assim, não pode, totalmente fora, não, não, fora, cara, não, você tem que fazer alguma coisa que preste, basicamente, e, e isso me fez afastar um pouco, sabe, eu passei por querer estudar medicina, passei por querer ser veterinário, passei por uma série de coisas que eram muito mais reflexos dessa cobrança, porque de fato uma... Uma coisa que você gostava assim, né? Exato, quando eu me apresentei para estudar gastronomia, eu me apresentei para estudar medicina também, ao mesmo tempo, escolas públicas em Colômbia, tive a oportunidade de passar em ambas, mas eu me apresentei para gastronomia, porque, eu lembro, na namorada, na época, me falou, tá louco, você tem medo de sangue, sabe, você vê sangue, você desmaia, sabe, sabe, você fala, cara, assim, falou, olha, eles estão abrindo cursos de gastronomia, na cena, porque não se apresentei, e quando passei, ainda estava com uma dúvida, falei, cara, eu estou deixando estudar medicina, que é um porra, com cola pública, eu estou indo a construir a cocina, eu quero ver a cara da família, né, quando me quebra a cara de novo, enfim, e, e, mira, foi muito louco, porque o primeiro dia, assim, eu lembro de entrar lá na escola, o primeiro dia, eu falei, era isso, o que eu estava procurando, sabe, eu estou muito louco, depois de tantos anos, de intentos falidos, em outras coisas, eu falei, cara, como, como eu não sabia que eu queria isso de verdade, sabe, já estava um negócio que você já, já gostava e não sabia, não sabia, sim, não tinha parado para pensar, sabe, e, obviamente, a relação era muito ruim, uma relação de cocina com comércio, não era com a paixão, não era com o que você queria fazer, talvez nunca parei para fazer essa reflexão, né, e aí isso foi em Bogotá, né, Dagoberto, a faculdade era em Bogotá? Sim, realmente essa faculdade deve ser a maior escola pública da Colômbia, é uma escola pública técnica, tá, que se chama Sena, eles têm N quantidade de cursos, desde metalurgia, passando por enfermagem, uma série de coisas, e é a maior de gastronomia da Colômbia, ela tem em várias cidades, tem em Cartagena, tem em Cali, enfim, a maior é em Bogotá, mas é maravilhoso, realmente, ela é muito boa, ela é maravilhosa, é muito difícil, são poucos cupos para você, eu entrei na repescagem, sabe, imagina, quando eu me apresentei, sei lá, se apresentaram 6 mil pessoas para 60 cupos, quando eu fui a ver ela, 63. Nossa, ferrou. Ferrou, tá bom, aí uma semana depois, não se apresentaram as pessoas, sabe, foi ufa. Graças a Deus. É repescagem, total. E aí teve um estágio, né, e você fez um estágio num restaurante super bacana, né, em Bogotá, e aí começou os estágios, assim, durante esse mesmo período. Sim, mira, eu só o hice um pouco mais, eu fiz um semestre primeiro a lá, e depois comecei, obviamente, a me conectar um pouco com o que era a cena e gastronomia lá em Bogotá, tive oportunidade de ir para Harry, que Harry, além de ser, obviamente, o grande cara, porque ele é regressado da cena também, da mesma faculdade, e foi uma das primeiras pessoas que começou a trazer a gastronomia para uma outra visão, sabe, Colombia é um país extremamente conservador em muitas coisas, e não é uma coisa ruim também, sabe, é uma coisa boa, as pessoas realmente são apaixonadas por a cultura, por seus pratos, e Harry foi o primeiro que falou, olha, vamos, vamos dar uma revisada a isso, vamos revisar aquilo, vamos, porque não tentamos brincar um pouco desta forma. então para mim era o sonho, tá, porque entrar em, a fazer um estágio lá no Harry, aí na mesma, durante a mesma época, fiz com o Harry dois, três meses, depois fui para a Leu, cozinhecava, tive o meu primeiro trabalho na cevicheria, então, realmente, te falo, para mim foi, nossa, foi uma descoberta muito grande, e, obviamente, estar na faculdade, já se conecta com muitas pessoas, assim, não, abriu um estágio, não sei onde, gente, está precisando de gente para eventos em tal lugar, e começa a, a colocar, até colocar oportunidades pela frente, é basicamente isso, sabe, e foi maravilhoso, foram experiências incríveis. Nossa, e como que surgiu o Dagoberto, aí o clique aí, para falar, poxa, quero ir para o Brasil, quero conhecer, quero, como que foi essa ideia? Mira, eu já estava um pouquinho mais, acompanhando algumas coisas, seguramente, na época, TVK, vendo vários programas, TVK, e eu lembro que, teve um programa, que eu fiz sobre o Brasil, na época, aparecia o Alex, como, nossa, o cara que está, nesse momento, olhando com a senhora brasileira, para o mundo, enfim, comecei a pesquisar, falei, nossa, parece legal, bom, tinha outra coisinha, no fundo, e aqui, eu não falava nenhuma outra língua, e sempre tive problemas, falei, assim, para lá, eu acho que a necessidade, vai me obrigar a falar, vou aprender, vou aprender por necessidade, vamos lá, tinha, tinha, já, dois motivos, falei, cara, eu quero fazer estádio, lá com o Alex, e vim para cá, o detalhe, foi que eu esqueci, avisar que eu queria fazer estádio lá, então, eu cheguei aqui, tipo, a tocar na porta, já estando aqui, olha, o que eu faço no estádio, puxa, tem vaga, não tem, aqui, aqui você tem, não tem vaga, tá, tem uma fila, espera aí, para a gente que está vindo de todo mundo, você está programando para vir para cá, né, mas foi muito bom, foi até bom que acontecesse isso, porque, me deu tempo, eu ia preparar, mas eu não falava uma palavra, nossa, e aí, fui a trabalhar num bar, na Vila Madalena, claro, imagina, venho a fazer o estádio, não consigo fazer o estádio, cara, vou fazer alguma coisa, fui para a Vila Madalena, encontrei trabalho, como auxiliar de parrilla, lá no posto 6, sim, sim, na época no posto 6, fiquei trabalhando com eles um tempo, passando, não sei, uns 3 meses, quando me ligaram de, de, de Dom para, olha, você quer ainda fazer, você está por aqui, falei, tô, vamos lá, e aí, e aí, fiquei, fiquei lá, mas foi esse motivo, e, por sorte, consegui oportunidade, né, o motivo de vir para cá, principalmente, foi, poder ter uma oportunidade de trabalhar lá. Nossa, foi muito bacana, assim, você teve oportunidade de passar por algumas praças, assim, Mira, eu não só, eu fiquei fazendo o estádio, que era o que eu queria, mas eu fiquei trabalhando, então, trabalhei, eu fiz estádio, há um tempo, dois meses, fiquei fazendo estádio, assim, para trabalhar com a parte de eventos, depois passei para o menu de agustação, foi, foi uma experiência fantástica, sabe, quando você conhece, todo, todo, como é o funcionamento do restaurante, foi uma coisa que, que realmente, me abriu os olhos para outro mundo, já, sabe, e foi fantástico. E aí, depois do seu, depois de um tempo, tal, seu primeiro empreendimento, assim, foi a abertura do Suris? Olha, na verdade, eu fui deportado, eu fui deportado para Colômbia, eu fui para Colômbia, fiquei trabalhando em Colômbia, depois de estar aqui, fui trabalhar um tempo com um restaurante, que estava recém abrindo, aí decidi abrir um restaurante em Bogotá, era um restaurante de PF, em PF, centro de Bogotá, com dois amigos mais, e a gente estava, assim, tipo, em meio de, tipo, abertura, no primeiro mês, tal, e um colega, com ele que eu tinha trabalhado, em Dom, me mandou uma mensagem, Dago, você lembra desse projeto da, da, da cevicheria? Eu tinha deixado um projeto aqui. Eu falei, claro, eu lembro, tá? Se você não quiser fazer esse projeto, eu tenho as pessoas que vão apoiar. Eu falei, cara, estou abrindo um restaurante aqui, mas vamos continuar as conversas, tá? E aí, que eu tinha uma conversa, continua a conversa, não sei o que, depois, eu não conhecia os outros sócios do restaurante, e aí, entre conversa e conversa, foi montado um restaurante, quando eles me chamaram, me falaram, Dago, você pode viajar, pode estar aqui em 15 dias, que o restaurante está pronto? Eu não acreditava muito. Então, Não, tá rápido mesmo, passaram uns seis meses, sei lá, sete meses, conversas, e quando cheguei aqui, de fato, o restaurante estava quase pronto, e conheci meus sócios, conheci por fim, foi muito bom. Eu acho que São Paulo tem uma receptividade, e também uma abertura para ir a conhecer, para dar oportunidade para essas novas propostas, sabe? Eu acho que é difícil, na América Latina em geral, encontrar um lugar como é São Paulo, e realmente, o trabalho foi muito bem recebido, foi um, Suri foi, de fato, posso dizer que, meu primeiro restaurante, com uma estrutura muito mais, robusta, sólida, robusta, e foi assim, a grande experiência, sabe? Para mim foi tipo um, antes do Suri, depois do Suri, e foi maravilhoso, juro, a resposta do público, foi maravilhosa, e você conhecer como funciona a cidade, porque também, eu fiquei um ano e meio antes, aqui em São Paulo, mas, era uma loucura de trabalho, não sei o que, não tinha muito tempo para curtir a cidade, então, para mim, conhecer a cidade, de fato, foi como um Suri, sabe? Com um Suri aberto, e entender como era que funcionava, enfim, foi maravilhoso. E aí, já com toda essa experiência, e tudo mais, aí veio a ideia de, de ter esse insight de abrir o Baru? Mira, quando eu estava ainda no Suri, eu comecei a escrever, puxa, na marisqueria, porque para mim, o conceito da marisqueria, ainda não, ainda não tinha sido trabalhado aqui, e para mim, as marisquerias, obviamente, as que eu conhecia, que são as marisquerias colombianas, as marisquerias peruanas, equatorianas, que todas têm uma dinâmica, sabe? Sim. Obviamente, todas são, uma herança ibérica, tínhamos na Espanha, as marisquerias, e tínhamos em Portugal, as marisquerias, né? Mas era uma coisa que falava, nossa, isso pode funcionar muito bem, mas ficava assim, em algum momento, vai acontecer. Acontece que, quando eu vendi o Suri, minha parte do Suri, eu fui para Hong Kong, eu fui a fazer um trabalho lá, me invitaram a fazer uma consultoria, e fiquei viajando durante um ano, um pouco mais de um ano, para lá, viajava cá, dois meses, eu para lá, começavam as coisas, enfim. Com as viagens, consegui fechar, de fato, o modelo, modelo, sabe? Porque o conceito de marisqueria já existe, mas como esse conceito de marisqueria cabe dentro de um modelo de negócio também, sabe? E foi maravilhoso, é maravilhoso você ir para um lugar onde um metro quadrado custa uma fortuna, então as pessoas precisam ser ingeniosas, vamos dizer, precisam pensar em soluções, e o que tu encontras em uma capital dessas, que é fervente todo o tempo, e que precisa de espaços, e que precisa de lugares de convivência, e como lá começam a encontrar uma série de soluções maravilhosas, e realmente isso foi muito importante para lá, para eu poder chegar e falar, cara, o modelo Baru vai ser isto. Então, um modelo em que a gente tem uma interação maior entre as áreas, um modelo em que a gente tem uma visão de lo que é a eficiência de uma forma diferente, sabe? Não é somente eu chegar aqui, estou aqui na parrilla, fazendo peixe na parrilla, como uma máquina, né? Sino como eu que faço peixe na parrilla, estou olhando para toda a minha equipe de trabalho, e falar, cara, neste momento eu posso ajudar nisto, e neste momento eles podem vir ajudar nisto. Isso é muito legal, né, Dagoberto? Estava vendo que assim, é o que você falou, né? Às vezes quem está na cozinha, ele mesmo pode servir, então essa interação, né? Essa rotatividade entre as funções, a gente sabe, às vezes no restaurante, a equipe da cozinha não está tão muito ligada com a galera do salão, dessas encrencas, às vezes assim, e com essa rotatividade, todo mundo sabe a dor do outro, né? Nossa, estou apertado aqui, estou nadando aqui, está muita coisa aqui, muitos pratos saindo, como eu posso te ajudar, né? Acho que essa interação é sensacional, né? Gabriel, e vou te falar, essa velha história, por exemplo, da briga entre as salões, eu acho que é uma bizarrice, porque não é só aqui no Brasil, tá? É todo mundo. É a mesma, sabe? É a mesma. E que é totalmente improdutiva, primeiro. Não é beneficiosa para o lugar, não é beneficiosa para a equipe. E mira, só para te contar, eu fui a um restaurante pequenininho, como eu creio que foi assim, na última semana que eu estava lá, na última viagem, eu queria ir nesse restaurante assim, muito tempo, só que eu sempre estava lotado, eu tinha 10 lugares, e era assim, a quantidade de gente fora sempre, cara, quando eu vou ir nesse restaurante? Enfim, um dia, uma tarde, nossa, eu acho que eu consigo ir agora, era meio da tarde, assim, não vai ter gente, tinha pouquíssima gente, eu ia com um amigo, nós sentamos no balcão, e aí eu falei, ah, eu quero esse brinque aqui, eu falei, ah, não, não tem, a menina que veio aqui me atender, falou, ah, não tem, falei, ah, mas eu queria algo com gente, tu tem, eu acho que sim, eu vou passar algo com gente, só que eu vi, ela me estava atendendo no salão, quando eu vi, ela deu a volta, começou a fazer os drinks, se não não serviu, aí eu comecei a prestar atenção, quando eu vi o cozinheiro, estava finalizando os pratos, pegava os pratos, e me levava até a parte de fora, porque atendiam também na parte de fora, eu falei, opa, e aí você vê que todos, estão trabalhando pelo mesmo propósito, com a mesma intensidade, assim, entendendo a necessidade do lugar, entendendo a necessidade do público também, falei, foi isso, sabe, para mim foi, na hora, era isso, o que faltava. Deu o clique, falou, putz, é isso, né? Exato, é aí, porque eu queria fazer um restaurante pequeno, eu queria ter um restaurante, não mais de 70 metros, eu queria que estivesse, não mais de 30 lugares, então, eu tinha certas premissas, só que, na hora de você botar tudo assim, falava, cara, não dá, porque eu vou precisar mais gente aqui, em certos momentos, mas depois vai ser, vai ser um cargo ocioso, depois vou pensar um monte de gente aqui, em certos momentos, e se eu tenho mais, não cabem dentro da cocina, porque a cocina é pequena, e aí foi, claro, é isso, nós vamos criar mais zonas de interação entre as áreas, então, as pessoas conseguem fazer os drinks, o nosso bar fica dentro da cocina, então, existe uma ajuda constante, sabe? A cocina consegue servir os pratos, e todos fazemos a lavagem de pratos, não tem uma pessoa para lavar pratos, não faz sentido ter uma pessoa para lavar pratos em lugar desse tamanho, não estou falando que não, claro, claro, existem necessidades em alguns lugares, dependendo do tamanho, mas para nós outros não fazia sentido nenhum, era até inumano, botar uma pessoa lá em um cubículo de um metro por um metro, para lavar pratos, e por que não? Nós outros podemos chegar a passar, botar nos pratinhos, fechar a máquina, e voltar a fazer o nosso trabalho, a seguinte pessoa pega, tira, a pessoa, por exemplo, que é líder de serviço, quem está nas comandas, seja eu, seja quem for, é que vai estar em vista dos pratos, acabou, é esse lugar, sabe? E entender que isso é importante, que cada ponto, na qual a gente trabalha, tem que secar prato, fazer o peixe, tudo são importantes para o bom funcionamento do restaurante. E falando dos pratos da Goberto, tem alguns incríveis, tem lógico, o ceviche, que não poderia faltar, um ceviche de atum, camarão, que se duerme, que nossa, também, puxa, pratos com polvo, lambi-lambi, a outra na brasa, poxa, são tantos, né? Mira que, primeiro, a gente tem uma variedade de produtos no mercado, fala, nossa, eu queria ter isso, sempre existe essa coisa, nossa, quero ter isso, quero ter isso, ter aquilo, e o barulho me permitiu, eu tenho muitas dessas coisas, sabes? A gente, pela mesma dinâmica, de lo que são as marisquerias, que você vai pedindo coisinhas, vai botando na mesa, vai, volta, tá? Então, isso te permite colocar muitas coisas, e ter uma experiência muito mais divertida, sabes? Eu, pessoalmente, não como um prato, quase nunca, certo? Uma coisa que, em Colômbia, é muito obrigatório, assim, que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achei fantástico, quando me convidavam a comer em casa de amigos, que ligavam e colocavam a comida no meio da mesa, e cada um ia se servindo, e pegava um pouquinho aqui, depois pegava desto, pegava aqui, nossa, isso é maravilhoso, sabe? Não, você interage muito mais, não somente com a comida, são com as pessoas, você fala, nossa, estou com uma não sei o que, e tal, e eu acho, sempre achei uma relação muito bonita na hora de comer, e o barulho me permitiu isso, porque a gente falou, é marisqueria, então marisqueria também tem isso, e a gente coloca todos esses pratos lá, e não somente isso, dá para brincar, dá para levar novas coisas, eu defendo que na refeição, na comida, tem que ter pegado, sabe? Ah, sim, vamos fazer com que a pessoa tenha um monte de experiências, em uma só refeição, então você pode passar pelo picante, pelo doce, pelo ácido, pelo frito, pela brasa, não sei o que, mas imagina de fato tudo isso, aqui conversando com amigos, que é o que faz diferença? Não é simplesmente você sentar-se e comer tudo isso, entende? Eu acho que o importante é a gente criar um ambiente, em que isso seja legal, sabe? Se você se propõe a ser um restaurante, o mínimo é você fazer todo o seu esforço para entregar uma comida de qualidade, pronto, isso igual com o drink, isso igual com a seleção de vinhos, mas o ambiente que você pode criar, sabe? É aí, acho que é onde você realmente faz com que o cliente desfrute, sabe? O cliente não pode se sentir, primeiro, coibido, de dizer, eu não sei se posso entrar aqui, ou que fique meio desconfortável, porque o ambiente não é acolhedor, o ambiente não é caluroso, para mim, isso é o que faz diferença, o resto é o básico que você tem que fazer, é o mínimo que você tem que fazer. Com certeza. O Dagoberto, e qual que é um dos pratos aí que, quando a pessoa, que os ouvintes que estão nos escutando e tal, vão visitar aqui o Baru, o primeiro prato aí, quando ele não conhece, você tem alguma sugestão? Sim, na verdade, já se criaram, de forma orgânica, duas sugestões, que tipo, eu já escuto os meninos falando, tipo, se você vem a primeira vez aqui, você não pode sair daqui sem comer esses pratos. E é louco, porque são dois pratos muito simples, muito simples, realmente, mas que hoje, de fato, parece que identificam o Baru, qualquer lugar, sabe? uma é o camarão que se adorme, que é aquele camarão empanado, que depois eu passamos por uma crema, na maior crema de tipo outro, que nós vamos com mirá, e um pouco de namplá. Realmente, isso é um prato que eu adoro, porque as pessoas falam, cara, é empanado ou é crocante? Não, não é crocante. Não tem nada com crocante. Ele tem a ver mais com um, sabe? Quando você comia cereal, que você colocava o leite, então... Tipo sucrilhos, né? Tipo isso. Então, você colocava o leite, você deixava ele, até tinha pessoas que chegavam e falavam, eu gosto dele crocante com leite. Outros chegavam e falavam, eu gosto que ele fique um pouquinho mais molhado, outros gostavam de uma papa. De fato, cada um não escolhia por onde era que comer. E esse tem um pouquinho disso, porque o que acontece? Você faz com que um camarão que está frito, que está empanado, você passa por uma crema de chipotle, então ele, de fato, não está totalmente mole. Mas essa película, que foi uma coisa que começa a absorver o molho, então, não sei muito maravilhoso. Estou salivado. Esse é um dos pratos. E o outro é um prato que eu confesso que virou quase que uma exigência em os lugares que eu fui. Esse prato está até em Hong Kong, sabe? Porque me falaram, você precisa fazer esse prato aqui, de vez em quando faço. Que é o picadito playero, que é um ceviche de atum com sweet chili, super básico, servido sobre patacones, que são uns crocantes de banana da terra. Então, ele ha viajado comigo para eventos fora, para cá. Sempre me falaram, esse prato tem que ir. Esse ceviche tem que ter. Tem os polvos também, os polvos na brasa, também as ostras na brasa. Ah, as ostras. As ostras é uma coisa que, e sabe, é uma coisa que é legal? Muitas pessoas, talvez não se, talvez não, de fato, muitas pessoas não se animavam a comer ostra. A textura crua, não sei o que, e tal. E assim, é muito legal isso lá no Baruch. Quando a gente fala, não, ela é na brasa, é outra coisa. E a pessoa vai e come, e fala, nossa, como é bom ostra. Eu não sabia que podia comer ostra, sabe? E realmente, termina sendo uma descoberta para muitas pessoas, saberem que elas gostam disso. E de fato, se tu pensas, a parte de brasa, que isso é uma, essa também tem o que dar os crentes, porque isso é um, o clique foi feito aqui no Brasil. Porque você pensa, nossa, mas a gente não come peixe na brasa, assim, aqui em São Paulo, é pouco. Você não tem opções de peixe na brasa, de fato. Mas, pouco antes de uma viagem que eu fiz para Hong Kong, eu fui para Manaus. Eu fiz uma viagem, tipo, na semana, queria conhecer Manaus, queria comer em Manaus. Aí você comeu um tambaqui. Um tambaqui. Tem tudo, tá? Em cada quarteirão, você tem uma pessoa com uma churrasqueira fazendo peixe na brasa. É uma coisa maluca. Eu nunca tinha visto isso, sabe? E em todo lugar, e você ia e vê sempre, peixe na brasa, peixe na brasa, peixe na brasa. Isso era outra coisa que eu queria. E aí, eu pluguei para o Baru, sabe? E realmente, se tu pensas, puxa, a relação que tem os brasileiros com o brasa é outro nível, assim, sabe? A churrasqueira, estar em torno da churrasqueira é o melhor lugar da festa. Putz, a brasa é incrível, né? É incrível. E tem também umas partes, né, Dagoberto, até gravei um episódio muito legal com o André Saboró, lá de Recife, né? E ele tem lá o estinco de atum, tal, não sei o que, né? E eu vi também, né, você tem a parte da barbatana, do peixe também, né? Achei incrível, né? Bom, aí mérito, mérito para o meu peixeiro, para o meu parceiro lá da peixaria, que é o Cauê. Quando eu decidi abrir o Baru, que aí dá, vou sair a procurar um lugar. A primeira pessoa que eu chamei foi o Cauê. Falei, parceiro, eu quero fazer isto, isto e isto. Talvez três, quatro anos atrás, eu não tivesse feito por esses motivos. Eu acho que ainda faltava amadurecer algumas coisas no mercado de peixes, enfim. E eu falei, a primeira pessoa, você acha que podemos fazer algo, criar essa parceria para fazer algo juntos? Falei, vamos fazer. que eu te mostrei uma série de produtos, e realmente ele começou a me mandar uma série de produtos. Testa isto, testa aquilo. E aí no momento X, me mandou maravilhosa barbatana, colher, camar, enfim, como lo queiram chamar. E realmente foi, esse é um prato enormemente representativo do restaurante, sabe? Primeiro porque é um prato que, para nós outros, nos deixa muito felizes de fazer, porque seria um prato que, para a peixaria, terminaria se convirtendo em um produto que não tem saído, ou seja, não é que sendo um desperdício, sabe? também são uns pratos mais saborosos de fato, sabe? Você tem uma parte com muito colágeno, claro, isso é uma parte que se exercita todo o tempo, e a gente faz, na brasa, é um prato que mais demora na casa, quase 20 minutos, estando lá, vamos fazer lento, para que ele fique desmanchado, mas fica suculento, e tem sido trabalhado aos poucos, no barulho, hoje é um prato que precisa estar, não tem muita época, tinha uma época, às vezes não tinha, agora as pessoas vão lá, se programam, porque a gente tem esse prato, quinta, sexta, sábado e domingo, e as pessoas chegam falando, eu vim porque vocês falaram que tem a quinta, sexta, sábado e domingo, então isso é muito legal, eu acho isso maravilhoso, e realmente, tem uma questão, é de aproveitar todo o produto, você está consumindo um peixe, você não pode jogar a mitad do peixe fora, na questão do aproveitamento, nós temos uma lábita, eu costumo comer um peixe filé, quando você comer peixe filé, como fazer com o outro, hoje a gente não tem, a princípio, peixe filé, a gente não tem, a gente utiliza para os ceviches, a gente ainda consegue, puxar o resto, fazer para os caldos, para fazer os regilhões, para fazer o bómbolo, para fazer isso, mas porque não, não colocar no caldo, porque não damos uma personalidade a isso, para você utilizar, para outras coisas a apresentar, e isso foi realmente maravilhoso, e virou assim, o prato da braça, por muito que as pessoas sejam apaixonadas, todo mundo ama o povo, o povo é o queridinho de todo mundo, mas a pessoa vai lá, barbatana, nossa, que experimenta, é o melhor prato da braça, assim. O Douglas, e tem também uma sobremesa aí, que é incrível, que é os três leites, né? A sobremesa é discórdia, porque o que acontece, três leites, é uma sobremesa que, de México até a Argentina, todos os países têm, só que cada um faz da sua forma, né? Sim. então todo mundo chega, não é com isso, tem uma amiga mexicana, ela vem sempre para com a cozinheira maravilhosa, e ha sido assim, uma das minhas grandes mentoras, vamos a decirlo assim, ela chega e diz, três leites, e ela fica furiosa, furiosa, porque três leites não pode levar avacaxi, abraço, três leites não pode levar, mas, essas são as outras leites, a gente gosta, e obviamente, aí chega em peruano, chega na Argentina, não, mas três leites, esses com doce de leite, não, não é com doce de leite. E é com abacaxi, e vai na brasa, né, da Goberto? Exato, sim, isso é uma sobremesa muito básica, a gente pega leite condensado, crema de leite, leite, tempera isso, com especiarias, um pouquinho, pega um pão de lô, deixa ele reposar, depois a mistura, e depois vamos colocando camadas, de fruta, então abacaxi na brasa, um pouco de manga, pão de lô, ele fica bem geladinho, é uma delícia de comer, isso, afinal, eles são um magemelo queimado, é uma delícia, é gostosinho, é um abracinho, assim, mas é muito simples, é muito simples, assim. Ô, Dagoberto, e alguma comida brasileira, tem alguma aí que é a sua preferida? Eu sou muito apaixonado por comida brasileira, primeiro, sabe, se a mim me perguntam sempre, Dagoberto, fala de seus cinco restaurantes, assim, que favoritos, que você visita, três são brasileiros, eu adoro, o Tordecilha da Mara, adoro, o Jiquitaya do Marcelo, que é foda, assim, adoro, o Jesuíno brilhante, então tem muitos pratos, de fato, que eu gosto, aí se eu comecei, nossa, e de peixe, puxa, de peixe, a moqueca capixaba, eu amo de coração, definitivamente, sou apaixonado por esse prato, o bobo de camarão, nossa senhora, eu vou te falar, o melhor que eu já comi na Bia, é o de mar, eu vou lá, só para comer isso, tipo, uma coisa assim, surreal, surreal, que outra comida, se eu gosto, cara, sabe o Baião de dois, é outra coisa que eu como, é como muito bem, sabe, não sei, para mim, uma boa feijoada, sempre é bem-vinda, sabe, não, tenho, tenho, tenho assim, uma relação muito boa, e sobretudo, vocês têm aqui uma coisa, que me apaixona, são os botecos, tá, esse é meu sonho, tá, sonho de consumo, um dia, vou ter meu boteco, porque, essa, essa construção, de ter um lugar, no qual, você pode ir e beber, e comer bem, as comidinhas, bolinhos, petisco, né, nossa senhora, juro, eu sou muito feliz, eu sou um cara de boteco, adoro, mais aqui, ah, vamos a, não sei o que, um botequinho, para mim, é, 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 eu acho que isso é uma combinação perfeita, entre, entre o que você precisa para passar bem, sabe. Mas que legal, Dagoberto, poxa, eu queria te agradecer, né, e fazer o convite, né, para os ouvintes aqui, que estão nos escutando, que são de São Paulo, que estão visitando São Paulo, de conhecer o Baru, ele fica na Rua Augusta, né, na galeria, né. Exato, estamos lá na Vila Cinha, lá na Vila São Pietro, tem uns vizinhos muito bons lá também, Bistrô de Paris, que é maravilhoso, vamos acessar um lugar muito charmoso, sabe, um lugar muito legal, porque você está na cidade, mas consegue se descontar um pouquinho também, é muito louco isso, que a gente está no lugar central, assim, agitado, mas você entra na Vila Cinha, tipo, ufa, vamos desfrutar, mas por favor, eu espero sim, Gabriel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa, é muito bom isso, a gente também lembrar, intercambiar, e esperar lá os contatos, que você vai me mandar. Tá bom? Com certeza, muito obrigado, viu? Ok, Gabriel, obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.